Na saúde, o Hospital Dia Vila Guilherme passou a atender 24 horas. Foram investidos 10 milhões na construção da UPA no terreno do PS Vila Maria Baixa e na mudança provisória do PS da Vila Maria Baixa para a UBS Vila Guilherme. Na saúde da região, incluímos novos equipamentos, como a UBS Pastoral, a UBS Proamar e a Ser 3, além da extensão do horário de funcionamento da AMA Sapopemba, que agora trabalha pela população 24 horas. Na saúde, contamos com três novas unidades. Catos Infanto Juvenil Cidade Tiradentes, UPA Cidade Tiradentes e UBS Nascer do Sol. Já são mais de 11 milhões investidos em equipamentos e insumos para melhor atender a população da região.